Ah, não acredito, prova, o sgrilo. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Begare que a suti! Troféu 2000! Troféu 2000! Vamos ver aqui a lista de troféus? Troféu 2000 gente, putz grana! Eu não sou um caçador muito de troféus não Mas de vez em quando eu faço um esforço pra pegar Além do relacionado a história Lá vem minha lista de troféus que eu peguei De todos os jogos Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito bom Vamos ver os últimos troféus Carregando a plaquinha A etiqueta Troféu 2000 Demora na carreira Oh, ocorreu um erro, gente, putz grila Vamos botar de novo aqui Vamos lá Esperando Está carregando aí, gente, putz grila Troféu 2000, vamos ver lá Três platina, 89 ouro, 380 prata, 1528 bronze Eu não sou aquele, como repetindo, né, aquele caçador de troféus mesmo não Mas jogando o jogo eu sempre procuro pegar aqueles que são mais fáceis ou dão um pouco de trabalho Mas nem esquece muito, mas também nem procura muito troféus Troféus Eu sou esse tipo de jogador Aqui foram os últimos troféus Acho que todos eles Desse jogo Ah não, o último ali é do Prince of Pessia Passado que joguei Pois é, gente, troféu 2000 Agora vamos ver a lista A lista de troféus A coleção Prince of Pessia de Two Tronos Ela tem 33% Aí, ó, vamos lá Passando aqui aos poucos Pra vocês ir vendo aí Os troféus Olha só O tanto de troféus O tanto de jogo também, né, putzgrila Deus tem me abençoado nesse quesito Muitos jogos eu tenho Tchau Tchau vamos voltar para o jogo